Música Fala pessoal, sou o Sheik, que vamos para mais um vídeo aqui, no Mininds e no Dólar, do nosso grupo de estudos, do nosso EAD, ainda inscrito aí no nosso YouTube aqui, inscreva-se aí no nosso canal, e inscreva-se, vou deixar o link na descrição do nosso, desse vídeo aqui, do nosso grupo de estudos, entre e peça ao pessoal, o nosso canal de materiais aí, para estar estudando, tem material gratuito, para você estar aprendendo sobre o price action purista, sem uso nenhum de indicadores, tá pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, o que vai ter amanhã aqui no mini índice, para a gente aqui aproveitar ele, lembrando que hoje, mercado completamente direcional aí, o pessoal pergunta, onde que vai ter compra? Nenhum lugar, não tem compra hoje, é só venda, rompeu a linha de tendências, só vende, acabou, segue a tendência de baixo, fácil de pegar, quando a gente aprende a fazer, tá? A gente fica procurando top e fundo aí, começa a perder conta, para de perder conta, para de fazer besteira, que você vai começar a ver dinheiro, tá? Começar a ver a coisa funcionar, beleza? Quem está entrando no IAD, pessoal, entra no IAD aí, e assistam os vídeos, assistam os vídeos, tem como preparar o gráfico, tudo certinho, bem tranquilo, bem simples, os vídeos são só 98 vídeos, para você estar assistindo aí, tá? Que vai ajudar você a melhorar dos seus trades, melhorar é você parar de quebrar a conta, e tudo mais, gerenciamento de risco, planejamento de trade, para você se comportar como um trader de verdade, tá? E fora que tem aula todos os dias aí, comigo aí, acompanhando o mercado, às vezes eu tiro vocês do mercado, quando o mercado não está muito legal, às vezes a gente bota vocês do mercado bom, e tenta segurar vocês na operação aí, beleza? Vamos dar uma olhada aqui para amanhã, o que a gente tem para amanhã aqui? Por isso aqui, lateralizou aqui embaixo, e ele pode fazer o seguinte, ele pode romper aqui, lateralizar aqui um pouco, voltar, e ficar trabalhando nesses dois pontos aqui, tá? Ele pode vir buscar esse ponto, romper esse fundo, e seguir a tendência de baixo aqui, buscando este ponto aqui, este ponto aqui, após lateralizar aqui, após lateralizar aqui um pouco, romper esse fundo aqui, segue a tendência de baixo, ou, ele fica trabalhando entre esses dois pontos aqui, trabalha entre esses dois pontos aqui, e volta a buscar, esse ponto aqui, se ele tiver com movimento forte, ele pode voltar aqui, e após isso, voltar a buscar baixo, ele pode fazer isso aí também, depende da movimentação, vamos ver se o mercado vai estar mais agitado amanhã, ou vai estar mais calmo, mas é basicamente esses movimentos aí, que a gente vai ter para amanhã, deixa eu passar os pontos aqui para vocês, os pontos aqui para vocês são, 99406, 986, 98593, 98220, 97065, 97754, 97944, 96661, 96302, 95994, 96536, 95742, e 94742, se ele seguir para baixo, que a gente pode chegar, vir até o, se eu aumentar o 92428, talvez aí, tá, vamos ver como que ele vai se comportar aí amanhã, beleza, se ele segue a tendência, ou se ele reverte aqui, vem buscar acima aqui novamente, tá, que nada impede, né, dele chegar aqui, acumular aqui, e se ele tiver com movimentação forte, poder voltar até esse ponto, tá, mas, vamos, vamos aguardar aqui, vamos aguardar a acumulação, e, se ele vem, se ele continua ainda, tendência de baixa, tá, vamos dar uma olhada agora aqui no, no mini dólar, mini dólar consolidado aqui, tá, ele tem que romper, romper esse ponto aqui, para a gente pensar numa tendênciazinha de alta, antes, embora, ele pode estar trabalhando aqui nessa região aqui, tá, e, depois, talvez, romper esse ponto e buscar alta, tá, romper esse ponto aqui e buscar alta, outra possibilidade que ele tem aqui, é ficar lateralizando entre esses dois pontos aqui, pode vir aqui, testar aqui, lateralizar aqui, voltar nesse ponto e, trabalhar nesses dois pontos aqui amanhã, tá, caso ele venha romper, essa linha aqui, nosso alvo é esse ponto aqui, tá, após o acumulo tudo mais, romper nesse ponto, é, buscar esse ponto aqui de alvo, se, por acaso, que ele vinha romper, lateralizar forte aqui, vinha romper, esse topo aqui, a gente tem alvo, grande aqui para cima, tá, no 3876, tá, é possível que possa acontecer isso, não sei, vamos, vamos verificar como é que vai estar o mercado amanhã, tá, só vou passar os pontos aqui para vocês, tá, ele acumulou aqui bastante, e ele pode, pode vir a fazer esse movimento, tá, por quê, tá na consolidação, tá num padrão, tá acumulado, ele tanto pode ficar preso aqui nesse movimento, ou, permanecer nessa tendência, se ele não vir a romper essa tendência, vir a romper essa tendência, e voltar para a tendência de baixo aqui, tá, ele pode ter esse alvo, e pode buscar acima, se, se ele, vencer essa região aqui, tá, vou passar os pontos aqui para vocês, 3876, 3833, 3797, 3773, 3762, 3750, 3739, 3727, 3719, 3705, 3687, e 364442, e 364442, é isso aí pessoal, vamos verificar amanhã como que ele vai se apresentar aí para a gente, tá, vamos verificar aqui que ele vai aprontar aqui para a gente aqui, se a gente continua nessa, nessa pegada aqui de alta aqui, lembrando que ele tem que romper esse ponto aqui para a gente, para a gente, e confirmar aqui para a gente buscar uma alta, caso contrário, a gente já tem alvo aqui, beleza, isso aí pessoal, a gente acompanha com vocês amanhã lá no EAD, Ah, pera aí só um segundo, antes que eu esqueço, EAD aqui ó, www.shake3.com.br, é só entrar aqui, tem o acompanhamento de mercado aqui na B3, tem o acompanhamento do Forex também, tem o treinamento do Scalp, só que vocês tem que verificar aí, se você quer fazer para frente, porque só tem lá para, acho que em maio, ou abril, não sei, tem que verificar com o retor, como é que está, o próximo treinamento presidencial é em Balneário Camboriú, a gente aumentou um pouco as vagas, para quem quiser participar aí, é isso aí pessoal, entra lá no nosso grupo, vamos estudar o Price Search Purista, e tem muito material gratuito lá para você, você está estudando, de excelente qualidade selecionado, tá, sinta-se à vontade aí, vamos estudar, beleza, é isso aí, tamo junto, bom final de semana, valeu, e eu vou fazer uma live aí para iniciantes, tá, uma aulinha zero aí para iniciantes, beleza, valeu, abraço, até a próxima. Música